Se quando tu falavas eu ouvisse a tua voz Saberia que o mundo é um espinho de flor E que os dias sempre se vão Mas as flores ficarão gravadas Naquilo que somos nós, o fio do amor Esperando um motivo para sorrir Quando o sol descer Por fonsolente razão Pode escurecer E não houver mais ilusão Se eu soubesse a favor da tua lição Viveria a vida como um sonhador E só ganharia sempre mais Para a fuzida do marcar Viveria a vida como um sonhador Se quando tu falavas eu ouvisse a tua voz Saberia que o mundo é um espinho de flor E que os dias sempre se vão Mas as flores ficarão gravadas Naquilo que somos nós, o fio do amor Se eu soubesse a favor da tua lição Viveria a vida como um sonhador E sonharia sempre mais Para a fuzida do marcar Quando os pôs trouxões Louvos de amor Esperando um motivo para sorrir Quando o sol descer E tudo com somente razão Quando escurecer E não houver mais ilusão 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 Obrigado.